Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu preparei uma receita deliciosa de doce de abacaxi caseiro e estou muito empolgada em compartilhá-la com vocês. Eu preparei cada detalhe com muito carinho para que vocês possam se sentir em casa aqui no canal. Espero que vocês gostem da receita e, se gostarem, não se esqueçam de deixar um like no vídeo e de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Lembrando que eu estou sempre aberta a sugestões e críticas construtivas, então, por favor, deixem seus comentários aqui embaixo para que eu possa melhorar cada vez mais. Agora, sem mais delongas, vamos lá conferir essa receita maravilhosa de doce de abacaxi caseiro. Tenho certeza que vocês vão adorar! Um abraço carinhoso a todos e obrigada por assistir! Ingredientes 1 abacaxi médio 2 xícaras de açúcar 1 xícara de água 1 pau de canela Cravo da Índia a gosto Modo de preparo Descasque o abacaxi e corte em cubos pequenos Em uma panela grande, misture o açúcar e a água e leve ao fogo médio. Mexa até que o açúcar dissolva completamente. Adicione os cubos de abacaxi, o pau de canela e o cravo da Índia a gosto. Mexa bem e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de uma hora, mexendo de vez em quando, até que o abacaxi esteja macio e o líquido tenha engrossado. Retire a canela e os cravos da Índia e deixe esfriar. Transfira o doce para um recipiente de vidro e leve à geladeira até que esteja gelado. Sirva como sobremesa ou acompanhamento de queijos e bolos. Bom apetite! E aí, pessoal, o que acharam dessa receita maravilhosa de doce de abacaxi caseiro? Eu espero que tenham gostado tanto quanto eu. Foi um prazer enorme compartilhar essa delícia com vocês e tenho certeza de que vocês irão arrasar na cozinha fazendo essa receita. Mas antes de me despedir, quero pedir um favorzão a vocês. Deixem um comentário aqui embaixo me contando o que acharam dessa receita e me dando sugestões para futuros vídeos. Quero saber o que vocês mais gostaram e o que poderia ser melhorado para que eu possa atender às expectativas de vocês cada vez mais. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, hein? Tem muita coisa boa vindo por aí. Um abraço super animado e até a próxima, pessoal! Um abraço super animado e até a próxima! Tchau!